Jabes Ribeiro me prometeu o busto de Pedro Matos na frente do teatro e até hoje o busto não foi colocado Mais uma promessa que ele não cumpriu Exatamente Aí Pedrinho estava na porta do teatro aí passamos felizes da vida, o projeto estava pronto e a gente ia começar a fazer o projeto que não ia acontecer e mostrando para Pedrinho como se fosse uma coisa feliz, mas nada demais Quando Pedrinho olhou, ele falou rapaz, eu vou mostrar esse projeto para Carminha Cardoso que era presidente da fundação na época porque a fundação ainda não tem o projeto de comemoração dos 80 anos de Jorge Amado Tá, mostra E estava bonito o mesmo projeto, estava lindo Dia seguinte, Carminha liga para a Ibra Martini Venho para cá agora Vamos lá conversar com o Carminha Como é que é esse projeto? É uma coisa séria? A gente explicou o que era A gente estava fazendo porque a gente tinha tomado um curso de produção Estava muito afim, se a gente já fazia teatro, ela já sabia e queria fazer Ela falou, vocês têm cacife para fazer? A gente falou, tem A gente banca isso, banca Aí ela agilizou Aí abrimos uma audição na região inteira, na região Cacaueira inteira E aí os Itabum, Itajuipi, Batango, Gandu Toda essa região que engloba aqui, a Virgente de Olivença Foram 163 inscrições Aí chamamos Guerreiro Guerreiro que na época fazia a bofetada Era um momento de sucesso Aí chamamos Fred Dantas Fred Dantas Falou que ia fazer, depois não topou Aí colocamos Leto Nicolau para fazer a direção musical Chamamos Zebrinha Que foi um machado Foi um machado Zebrinha também topou E Alexandre Chandoca Que a gente chamou um cenário Lá não podia Aí chamamos Chandoca Que é um ótimo artista prático daqui E fez o cenário E aí fizemos uma audição Fizemos Dona Flor A Dona Flor aconteceu Jorge Amado veio para cá E a peça pipocou Jackson Costa fazendo Vadinho Teresa Saiblitz fazendo Dona Flor Nilson Mendes da Fundação Cultural Que era ator Fazendo Teodoro E um elenco Tudo da região Tudo da região Itajuipi, Buerarema Tudo misturado Itabuna Aí Essa peça foi sucesso A Guerreira falou Quero levar a peça para Salvador Quem quiser ir Eu banco um mês De hospedagem e alimentação Depois de um mês Cada qual se vira Aí o elenco se reduziu A Acho que Era em 32 Que foram para 14 Ele Enxertou Mais alguns Não chegou a 32 Botou mais de 6 pessoas Que dava para fazer E aí a peça Deve um sucesso em Salvador Todo mundo voltou Só ficou Ila Martini Aí É esse link Que eu faço Que é A minha saída De Ilhéus E Para o mundo Assim Foi meu Minha Minha passagem De Salvador para lá Depois de vários espetáculos Cafajés Que foi que Me lançou Nacionalmente Realmente Voltando aqui Para a situação de Ilhéus Da última vez Que você esteve aqui Nós batemos um papo Nós combinamos a entrevista Eu furei contigo Infelizmente Em função De um acidente Que teve com meu filho Mas já está tudo bem Você Falou para mim Você deixou Externou para mim O estado de revolta Pela situação da cidade Inclusive Você até me contou Que fui convidado Para Para dar uma entrevista Numa rádio aqui Ligada ao Prefeito Cassado E você perguntou Posso falar mal Do prefeito Aí disseram Não Então você não deu Entrevista O que é O que é louvável De sua parte A cidade Realmente Passou por um processo De degeneração De definhamento Como é que você vê isso? Rapaz Hoje eu estou mais tranquilo Naquela época Eu estava realmente Eu estava revoltado Porque o cara estava aí Então esse litígio agora Ele sai ou não sai Está recorrendo Tal Aí já estou mais tranquilo Nessa parte Eu acho que ele não volta mesmo Eu acho que Tomaram vergonha na cara E conseguiram tirar ele de lá Está com 300 e tantos processos Aí ainda Para Para responder Como é a imagem de Léo Lá fora? Não existe mais Não existe? No decorrer desse tempo todo As pessoas perderam A referência de Léo Perderam Perderam Eu chegava Falava Estou falando dos anos 80 É os anos 90 97 Como foi para o Rio de Janeiro 98 É Chegava e falava assim Pô Eu sou de Léo Ah Léo Jorge Amado Gabriela Ah rapaz É ótimo ali Né Tal Sul da Bahia Hoje você vai perguntar Léo 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 Te juro Onde é que fica Léo Ali no sul da Bahia Perto de Itacaré Ah Perto de Itacaré Quer dizer Itacaré Como na tua Viraram Uma referência Isso é triste demais Isso o cara Me corta o coração Tem 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 É Série Eu boto o nome de Léo Falo que sou de Léo Tem que divulgar a cidade O máximo Mas também Aí você fica Eu fico pensando Aí as pessoas vão para Ilhéus Mas Ilhéus não é mais aquele Ilhéus Né Ilhéus não é mais aquele Ilhéus Onde é que os casos desses caras Bicho O que é que os caras fizeram com a cidade O Rio do Engenho Lagoa Encantada Tanta coisa Para um turista ver aqui Rapaz Cidade linda dessa Ninguém sabe mais onde é Ilhéus Ninguém sabe mais onde é Ilhéus Povo de Ilhéus Também tem culpa nisso Entendeu Como é que elege um cara desse Um cara maluco Rapaz O cara é um maluco Um forasteiro desse Que quer usurru O cara O que é que ela faz com essa rádio aí Com esses negócios de ônibus aí As pessoas não veem isso não As pessoas não viram isso Por quê A coisa da leitura Da falta de educação A falta de educação Eu falo de educação literária mesmo Cultural Do estudo De ter discernimento Senso crítico De revolta De revolta Não é que Ah vou pegar em arma Não é isso não Não gosto E vou me indignar E vou Vou pra porta da prefeitura Vou falar O cara me usurpou Sei lá Não sei o que Eu comprei um negócio E o cara não quer que eu troque Processo Rapaz Se indignem É mais fácil Você não querer pegar o problema Deixar aquilo acontecer lá Ah não é comigo não Pra você voltar Voltar Tem o Ilhéu dos anos 80 Que é o ano que eu era adolescente Vai se gastar uns 20 anos de novo Entendeu? Então as pessoas não tem discernimento As pessoas não tem isso Culpa Lógico Não é culpa do cidadão Ilhéu Não é Mas é culpa desses governantes Que nos preocuparam com a educação Com saúde Com oportunidade de trabalho Oportunidade de crescimento De curso Gente Curso de teatro Curso de ar de dança Minha 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 sobrinha Filho de Rogério Desse tamanho Três anos Dança Dançando balé A gente fica maravilhado Bem estalhado Ela dançou aqui na praça Aplaudida Não quer saber outra coisa Eu Presenciei Esse ano Uma coisa Muito triste Que aconteceu com sua família Que foi o falecimento De outro grande artista De De Jorginho Lago E Eu acompanhei tudo Assim O hospital As notícias Que me chegavam E você Em questões de trabalho Você não teve Não teve condições De Sofria Você sofreu de longe O que é até pior Criou-se Depois que ele foi Sepultado Que você não teve Condições de vir ao sepultamento Também Criou-se Eu fiquei Assim surpreso Porque criou-se Uma expectativa Muito grande Da sua chegada E quando você chegou Aí que eu vi O quanto você é inteligente Você chegou de maneira alegre Falando bem com as pessoas Dando risada Pra não Causar Um mal pior Em sua mãe Eu compreendi Dessa forma E assim Como é que Como é que é pra você Perder um irmão Sendo que você É De uma família Tão unida Todos são muito unidos O que é muito bonito É Aí é um assunto Meio complexo Assim Porque Nunca falei sobre isso Em entrevista Mas Não ter vindo Pro 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 Sepultamento Foi muito bom Porque eu sou avesso mesmo Assim A sepultamento Foi muito bom E foi muito ruim Porque eu perdi a festa Perdi a festa No sentido que As pessoas As pessoas que gostavam Do trabalho dele Os fãs Os músicos Que eram colegas As pessoas que Que eram amigas Familiares Fizeram uma festa Lendíssima Amém